A capoeira é disputada por duas pessoas que se defrontam no meio de uma roda formada por outros capoeiristas, ao som de palmas e berimbals. O objetivo do jogo é derrubar o adversário. O espaço que se pratica a capoeira é a roda, um círculo em torno do qual se sentam ou se agacham os participantes. Junto à entrada da roda ficam os instrumentos, como os berimbals ao centro, comandando essa roda. Todos os participantes devem saber tocar esses instrumentos de modo que possam revezar-se na função, permitindo assim que todos tenham sua vez de jogar. As palmas são responsabilidade daqueles que estão sentados, assistindo, esperando sua vez de jogar, acompanhando sempre o ritmo ditado pelo berimbal. Todos devem responder em coro aos versos cantados. A Mãe da Aliás A Mãe da Aliás A prática da capoeira trabalha a coordenação motora, aprimora a flexibilidade, equilíbrio e destreza, alivia as tensões do dia a dia, proporciona criatividade e liberdade dos movimentos. O professor Wilson acompanhou de perto quais são esses benefícios e a opinião da garotada. Por que você começou a fazer capoeira? Porque meu amigo me convenceu e porque eu sempre vi ele fazendo lá na minha escola depois da aula, de terça e quinta-feira. Aí eu achei legal e ele falou assim, faz também Altair. Aí eu falei, então tá. Aí eu pedi pro professor, o professor deixou, professor Igor. Aí minha mãe chegou pra me buscar e eu falei, mãe, tô fazendo capoeira. Aí eu contei a história pra ela, aí ela falou, tudo bem, pode fazer. Aí depois desse dia eu tô fazendo capoeira até hoje. Sua mãe então gostou da ideia de você fazer capoeira? Gostou. E você tem sentido mais energia, mais vontade de fazer exercício? Muito mais. Ah, legal. Então continue, não para. O que é melhor na capoeira? A música, o exercício, saltar, pular? Tudo, tudo, tudo. Os movimentos? Sim, tudo. Legal, então. Então continue, hein? Pessoal, tá vendo? Todo mundo gosta de fazer capoeira. Então venha você também. Mexa-se. Vox. E aí Vox. E aí E aí E o Mexa-se de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Mexa-se! O Mexa-se! O Mexa-se!